Estou casado, vai fazer 19 anos, agora em março. Uau! 19 anos. Puxa vida! É, faz um tempo já. Eu vou dizer, durante muitos anos vocês tiveram esse relacionamento, só que a gente não sabia, eu não sabia. É, é verdade. Como é que surgiu essa decisão de você tornar isso público, que eu acho maravilhoso isso? Olha, quando eu tornei isso público, foi engraçado... Não se esconde, amor. Porque eu vi um meme na internet, uma menina dizendo assim, caramba, eu não consigo esconder quem eu pego, nem 24 horas o cara conseguiu esconder o casamento dele durante 16 anos. Como é que ele fez isso? Cara, eu resolvi falar sobre o assunto, porque eu acho que depois de um certo tempo, depois de muito tempo de psicanálise, depois de muito tempo da minha prática budista, depois de muito... Depois de uma pandemia, depois de ter perdido meu melhor amigo na pandemia, eu comecei... Eu já estava questionando há um certo tempo, eu queria falar sobre o assunto, eu queria trazer representatividade para outras pessoas, eu queria que outras pessoas tivessem a chance de não se sentirem mal pela sua orientação sexual diversa. Sim. Eu nunca escondi isso de qualquer pessoa que minimamente me conhecia, mas isso não era alvo de um grande público, mesmo porque um tipo de personagem que eu fazia, eu não era aconselhado a falar. Falando de uma forma muito clara é, se você falar, você não vai ter trabalho mais. Ah, sim? Ah, sim. Não vou te escalar mais, porque ninguém vai querer você mais. É. Aí pra mim era uma situação meio... Aí chegou um determinado momento, eu pensei, ah, eu não quero pagar esse preço não, gente. Eu acho que a melhor coisa que eu tenho no mundo pra ser sou eu mesmo. Claro, foi a sua vida, pô. É, aí eu disse... A gente tá falando assim, mas essa normatização disso não é tão comum. O que eu vou dizer, esse nosso ofício, que é comunicação, a gente tem que estar, isso eu digo com toda sinceridade, feliz. A gente tem que estar confortável, tem que se sentir bem fazendo isso. Quando você sente que não tá mais confortável, para. Ah. Não é? Para, para. Você fez muito bem, e não parou. É, eu resolvi falar na dança dos famosos... Ah, eu sei, porque é isso que eu ia tocar. Uma coisa muito interessante, que o Faustão, que é meu grande amigo, e meu irmão, nós somos muito amigos, adoro ele, ele tem uma importância muito grande na sua vida, por conta desse momento. Você tiveram uma conversa antes? Não, eu te conto uma coisa. Eu quis, eu pensei, vou falar sobre isso, eu gostaria de falar muito no... no programa do Faustão, porque é um cara que eu admiro muito, que sempre me tratou com muito respeito, e que teve sempre um olhar extremamente carinhoso, para mim, como você. Eu pensei, eu gostaria de falar no programa dele, porque eu me sinto confortável com a pessoa que ele é. Infelizmente, ele não estava nesse dia, foi o primeiro dia que ele não fez. Inclusive, a pessoa que estava no lugar dele, eu não avisei a produção que eu ia fazer isso. Uau! Eu simplesmente fiz. Uau! E fez muito bem. E eu achei interessante, porque logo depois que eu fiz, as pessoas ficam, peraí! O apresentador, eu acho que ficou meio, o que ele está falando, que não me avisaram. mas eu acho que é isso, a melhor coisa que eu poderia ser na minha vida sou eu mesmo. Mas olha, claro. E o Faustão, é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, sempre foi extremamente respeitoso, e sem dúvida nenhuma, o fato, eu nunca falei isso, o fato de eu ter escolhido falar, naquele momento, também tem muito a ver, com o afeto, com o carinho, com a liberdade, com o aconchego, que eu sempre sentia, a minha vida inteira, trabalhando na TV Globo, esse aconchego que eu sentia, que o Faustão dava para a gente. E o Faustão dava para a gente.